Estou usando para fazer o acabamento, mas esse acabamento, por enquanto, foi só a reta que eu fiz. Os barrancos aí, eu vou... Laminhar os barrancos, mas esse serviço aí foi da reta. E a carregadeira veio para cá também, antes de ontem, para dar uma força. Estou chegando agora. Esse seria o serviço deles aí, mas da reta. A reta trabalhou mais dia aqui. O serviço aí, o operador Alexandre, a carregadeira Cristiano. Servição, galera, olha. Estamos chegando aqui para dar só o acabamento. Tchau, tchau. Estamos aqui no retaux finais, galera. Se tivesse como filmar o antes aqui, eu tinha filmado para vocês, mas... Não tem jeito, né? Agora que eu estou chegando aqui... Isso aqui estava complicado, viu? Vou tampar, chegou. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses barrancos aí, galera, é complicado mexer nisso por causa das árvores. Estrada muito funda, muito antiga. Olha só. Olha o tamanho dos tocos. Bem na beiradinha onde a lâmina vai passar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Aqui, ó. Essa parte aqui, galera, ó Era igual essa aqui, ó Só que não tinha árvores igual tem aí, ó Tchau, tchau Tchau